Classe Móveis e Decorações. Aqui você encontra para sua casa, olha, móveis de classe, né? Desculpa a redundância, mas móveis de classe, alguma coisa é fabricação própria. E se você estiver fazendo orçamento em outros lugares, procurando móveis desse tipo que você vê, eu aconselho você a passar aqui, confirmar o preço, porque o preço deles é muito bom e eles facilitam em 5 vezes, tá? Tem muita coisa, como o Marquinho está te mostrando, eu vou dar o preço de alguns produtos aqui, como eu disse, facilitado em 5 vezes. Olha, aqui um exemplo, né? Um conjunto estofado 3 e 2, estilo inglês, detalhe em captonê, como você vê, almofadas soltas, tá? Tem opção de tecido, inclusive, 5 parcelas de 248 reais. 5 de 248. Então é tudo móvel, móvel de bom gosto que você vai encontrar e vai economizar. Exemplo, aqui, olha, no caso, esse conjunto, ele é com tecido italiano, já vem com teflon 3 e 2 lugares, certo? Por aí você paga uma grana preta, aqui, dentro da qualidade que ele te oferece, o preço é muito bom e é facilitado, você tem que ver pessoalmente para conferir. Quer ver? Vamos mais para cá, olha. A loja é bem grande, tem bastante coisa, quer ver? Vou te mostrar aqui, ó. Vou dar o preço, tá vendo que tem a sala de jantar? Oi, oi, achou. Tem a sala de jantar aqui, eu vou dar o preço da mesa e do centro aqui, tá? Então, essa mesa, o tampo, é de 1,40 por 1,40, 12 milímetros, cristal, base em madeira patinada, 5 parcelas de 144, a mesa, tá? Tampo, mais o centro, ok? Então, você viu que tudo é facilitado e, como eu disse, só móveis de classe. É por isso que chama Classe Móveis e Decorações. Já tendem de segunda até sábado, domingo eles abrem, só não vão abrir o domingo do Dia das Mães, tá bom? Vão ficar com a mamãe, mamãe, mamãe. E o endereço é Avenida Paz de Barros, número 1113, na Moca, e o telefone é o 291-9577. Vale uma visita, porque a loja é muito legal, hein? Obrigado.